Agora estamos estudando o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos tessalonicenses. Em primeiro lugar, Paulo deseja que os tessalonicenses continuem firmes na verdade recebida e lhes pede para que não se deixem enganar por nada. Ele também afirma que haveria um desvio da fé e, como parte disso, se manifestará o anticristo antes do dia do Senhor. Quando fala de filho da perdição, Paulo descreve um poder arrogante que se opõe a todos os concorrentes no campo da religião e não permite rival para receber a adoração que reivindica para si. Esse poder dominador assume prerrogativas divinas e, na verdade, se apresenta como se fosse o próprio Deus. Num sentido mais amplo, amigos, o poder aqui descrito por Paulo pode ser identificado como o próprio Satanás, que há muito tempo tem lutado para ser como o Altíssimo, no poder, claro, no domínio, na autoridade e não no caráter. Satanás está trabalhando ao máximo para se apresentar como Deus e para destruir todos os que se opõem a ele. Sim, amigos, Satanás está ativo, enganando muita gente, e aqueles que entregam sua mente a ele se tornam presa fácil de seus enganos e facilmente dão crédito a mentiras pregadas pelos que se opõem ao verdadeiro Deus. Agora, a pergunta é, como fazer frente a este poder de engano? Paulo dá orientação, ele diz, permaneçam firmes e guardem os bons ensinamentos que receberam. Meu amigo, minha amiga, diante do engano, a nossa única alternativa de vitória é permanecer ao lado de Cristo e de sua palavra, pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria para reconhecer as mentiras e força para permanecer ao lado da verdade. Que neste dia você, a sua família, seus seres queridos, desfrutem das bênçãos do nosso Pai Celestial.